Fala galera, vou ser ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP e hoje vou falar de um lançamento muito bacana de um jogo para lá de divertido. É a quinta DLC que está saindo hoje, exatamente hoje, nessa terça-feira, a DLC do Two Point Hospital. Você conhece o Two Point Hospital? Está rodando aí umas imagens, primeiro vou começar contando um pouco do jogo. O Two Point Hospital é um jogo já lançado, o jogo saiu em agosto de 2018 e ele é um simulador de gerenciamento de hospital, então você tem todo o poder aí para construir um super hospital, contratar pessoas, construir novos consultórios, desde a recepção você está vendo um tutorial básico bem do começo dele e é um jogo muito divertido, mas divertido mesmo, eu adoro, sou quase que viciado nesse jogo de tanto que eu já joguei. O jogo é da Two Point Studios, a Two Point Studios é uma desenvolvedora de jogo britânica lá do Reino Unido que faz parte da SEGA Europa, então que é um braço da SEGA, a famosa SEGA do Japão, a SEGA Europa, ela é um braço da SEGA e controla aí o Two Point Studios. E qual que é o motivo desse vídeo? Então, primeiramente, eu queria agradecer o pessoal da Two Point Studios que mandou para a gente essa DLC, já para a gente conseguir gravar essas primeiras impressões, ainda não dá para ser um review porque acabou de sair, está saindo hoje essa DLC. É a quinta DLC que está saindo desse jogo, ela já tem outras quatro DLCs, que é a Big Foot, Ilha de Beverly, Contatos Imediatos, vamos ver se eu lembro todos, Tranquilidade do Campo e agora Choque, deu certo, e agora Choque Cultural, essa que está saindo hoje. Então, vamos falar um pouquinho agora da Choque Cultural, que é essa nova DLC, que fresquinha aí, que está saindo hoje, nessa terça-feira. Essa DLC, a Choque Cultural, que está saindo hoje, ela é apenas para PC, tá? Então, ela só está disponível via Steam, para PC está custando R$19,99, R$20, aí para a gente arredondar. E o que é legal dela é que ela inclui três novos locais, além desses três novos locais, tem três, aquelas máquinas de cura, sabe, aquelas máquinas animadas de cura, tem três novas máquinas de cura, novas doenças, um total de 12 doenças visuais, né, aquela que você consegue acompanhar, e no total de 36 novas doenças. Além de uma mudança aí na jogabilidade, tem música nova, DJ, então assim, ela é bem divertida. Você está vendo também um pouco já nessas imagens que estão rodando aí dessa DLC, a gente já teve esse primeiro contato, eu estou ainda descobrindo algumas coisas dela, e vou passar depois mais dicas para vocês, o que eu achei de melhor, o que eu achei alguma falha, pode ficar tranquilo, porque essa é a minha primeira impressão mesmo do jogo. Como eu disse no começo do vídeo, é um jogo que eu acho pra lá de divertido, é aquele jogo que te relaxa depois que você teve aí um dia estressante no seu trabalho, a não ser que você trabalha num hospital, você não vai querer chegar e fazer um gerenciamento de hospital. Mas brincadeiras à parte, é aquele jogo que você consegue relaxar, né. Eu, desde os anos 90, era viciado em SimCity, SimFarm, todos esses tipos de gerenciamento de cidades, depois do Skylines, depois que isso foi abrindo, hoje você tem simulador de praticamente tudo, né, desde fazenda, simulador de montar PC, então você tem de tudo. Mas é um tipo de jogo que me agrada muito, e eu tenho certeza que vai te agradar também com essa quinta aí DLC. O Two Point Hospital, então é uma pedida certa pra quem tá procurando aí um pouco de diversão, relaxamento, com gráficos bons, os gráficos são bem legais, né, essas animações, e outra coisa bem bacana que acho que vale a pena ser destacado, é a tensão da Two Point Studios com o Brasil, porque o jogo tá totalmente em português, com legendas em português, né, dublagem em inglês, mas totalmente localizado aí pro português brasileiro, né. Então isso facilita bastante, ainda mais, um jogo de gerenciamento, que você precisa aí ter todos os detalhes, né, pra ser um bom gestor, né. Se você não conhece ainda o Game On, corre lá acessar www.gameon.tv.br, nosso portal de games, com notícias atualizadas diariamente, reviews e todas as novidades aí do mundo dos games. Também siga a gente nas redes sociais, arroba Game On TV oficial. Eu, JP, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Bom, um grande artista já disse que arte pode heal o mundo. Tchau. 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 Tchau.